O CINGED é um sistema que lisa articular, então, do ponto de vista estatístico e da geossciência, o conjunto de informações que o Brasil dispõe. Nós começamos a tratar desse tema assim que ingressamos na direção do IBGE, isso tem um pouquinho menos de 12 meses, e fizemos essa discussão dentro da casa, de uma forma transparente, democrática e participativa. Nós criamos um grupo de trabalho para pensar, digamos assim, o IBGE, num projeto que a gente chama 90 anos do IBGE, em 2026. Foi uma estratégia, no caso, nos próximos três anos e meio, quando a gente começou a pensar isso no ano passado. Então, houve um bom debate dentro da casa, vamos falar de uma instituição que possui quase 11 mil servidores, distribuídos em 567 agências, que são os municípios chaves do Brasil e que permite fazer as nossas pesquisas. 27 superintendências. Então, isso produziu, na verdade, uma revisão da casa, do ponto de vista estratégico, e nos abriu a possibilidade de construir diretrizes para a atuação do IBGE, construir plano de trabalho, do ponto de vista das tarefas a serem feitas pelo conjunto dos servidores. E, neste ano, em 2024, nós fizemos um segundo encontro, que foi justamente um encontro que permitiu aos colegas servidores do IBGE apresentar uma proposta de como se encaminharia esses cintiéticos. Porque é a proposta, do ponto de vista teórico e operativo, mas que pressupõe uma legislação, uma mudança no marco legal das estatísticas no país. E agora nós estamos levando, nós teremos uma conferência nacional dos usuários e produtores de dados no Brasil, agora no dia 29 de julho a 2 de agosto, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Serão cinco dias de debate que encontrarão, na verdade, os produtores privados, públicos, nacionais, estrangeiros. Nós teremos big techs participando, inclusive, desse diálogo, que é justamente para saber se a proposta que o IBGE vem apresentando desse CINGED encontra apoio na comunidade acadêmica, na comunidade estatística e também nos produtores de dados. Então, esse diálogo democrático, transparente, participativo, vai nos permitir ter elementos que nos ofereçam possibilidades de apresentar para o Parlamento uma saída, do ponto de vista da legislação. Porque cabe ao Parlamento, evidentemente, definir o que seria esse novo marco regulatório das estatísticas do país. Então, nós temos uma lei que nos rege, que é a lei do sigilo. Nós fomos à casa de 90 milhões de brasileiros. São 90 milhões de domicílios que o IBGE citou em 2022. E nós entramos, o IBGE é uma das poucas instituições públicas em que o agente do Estado, o servidor público, entra na casa das pessoas, desde que seja autorizado, é claro, e ele faz perguntas sobre a vida, sobre renda, questões até bastante complexas. Então, é uma instituição de credibilidade. Nós vamos também visitar umas empresas para obter informações. Então, é uma instituição que tem conta com a confiança com brasileiros. E entendemos, portanto, que é necessário dar um passo em uma nova legislação, que há a possibilidade, então, do IBGE passar a ter as informações dessa nova etapa da digitalização. Porque se as empresas que operam ainda na era digital, elas nos passam a informação, que confiam, por que nós não poderíamos ter acesso às outras informações que são substanciais do ponto de vista das decisões individuais. Esse é um campo, evidentemente, que está ainda em aberto. Me parece que há uma espécie de um capitalismo selvagem no âmbito desses setores que não são regulamentados. Mas aí é uma outra etapa pela qual o IBGE não tem muito o que dizer. O que nos interessa, evidentemente, é a possibilidade de contarmos com as informações que vão desde, por exemplo, empresas que operam no transporte individual, por exemplo. Ou empresas que operam nos serviços de entrega. São informações precisas do ponto de vista da logística, por exemplo. Informações do padrão alimentar das pessoas. Informações dos locais de trabalho ou de produção. Ou seja, são informações absolutamente necessárias do ponto de vista do Estado brasileiro, mas também diante das decisões privadas. E nós entendemos que é um serviço que o IBGE precisa prestar. E para isso precisa de uma mudança legal para enfrentar o que nós reconhecemos como uma nova etapa, uma nova dimensão do subdesenvolvimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.